É em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, o que até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, cedo e quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, mó tabela, ro, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pai, seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom Dá meu brinquedo de fura, moletom Porque os picos que me vê, constro, tá na balada Deita, vem, quer saber de mim, não vê Eu me sinto às vezes A comida de raw meat é tão gostoso Especialmente human flesh Você acha que você é americano, mas você bebê americano? Lager A cerveja que levou a terra Eu gosto de relaxar depois de uma hora de... A ver se tem. Oh, Palabra. Isso tudo é mito? Quando tu casas tão feliz, desci o cara derrubou o que você conheceu. Que você acha, não é? Agora você quer dizer que eu vou acompanhar com ela. Gostaria de ver se a gente se acabe do que você conheça. A primeira coisa, foi assim... Eu não sabia... O que a gente está tomar no Brasil? O que você não está? Você está sempre mais Zweita? Mas eu explico, alimentado, é um desculpa... E... Bom, olha isso! Olha isso! Olha isso! Certo? Stantler Brothers time again Momma sang bass These guys are singing about New York City She came to the short end I'm a princess Said she hated Smoking New Year's Eve Mas a verdade não espera para chegar na temporada E o que nós tínhamos medo, nós não vamos acreditar E o que nós tínhamos, nós vamos acreditar E o que nós tínhamos, nós vamos ver E o que nós tínhamos, nós vamos ver Seguridade, o princípio está sendo torturado, rescue ele em todas as costas O que você é, onde está meu usual drive? Abre essa porta, eu não posso copar, você foda, psycho Ah, então eu ouvi O que você quer, dinheiro? A dinheiro? Eu tenho bichos, de boa bichos Achei, eles vão fazer o que elas querem Você quer um contrário de contratos? MEN, SHUT UP!